Lê Lê, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Boss Top, que é um dos mano que já até roubou a casa do Tiff e Kiff. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. O Boss Top, ele cresceu até os 9 anos em outra área lá de Chicago, que não era em All Block. Aí com 9 anos que ele se mudou pra All Block, ele foi criado só pela mãe dele e pelo irmão dele. E a mãe dele e o irmão dele, tinha fechamento com os Gangster Discipal, que não era lá de All Block. Mas como ele cresceu lá por All Block, ele fez amizade com os pivetes tudinho que era Black Discipal e ficava andando com eles. Ele até largou a escola e falou que crescer lá por All Block era massa, que porque lá sempre tinha coisa pra fazer. Ele ia nas barbearias, ficava pelas esquinas das lojinhas que tinha por lá, sempre tinha alguma coisa pra ele fazer. Ele cresceu junto com os principais Black Discipal de lá, que botaram All Block no mapa. Que foi os pivetes que é tudo conhecido, que é o Tiffy Kiffy, o Liu Dirk, o King Von, Lee Rizzi, Fredo Santana. Esses pivetes aí tudinho. Quando ele tinha 19 anos, ele rodou preso por 3 meses. Nesse tempo aí preso, foi quando o O.G. Perry morreu. Nesse tempo aí que ele tava preso, foi quando o O.G. Perry morreu. Pra quem não tá ligado, esse O.G. Perry aí, ele era um Black Discipal lá de All Block. Que foi ele que nomeou All Block. Aí, All Block só tem o nome de All Block. Em homenagem a esse pivete aí, o O.G. Antes dele morrer, a Zarya lá era conhecida só pelo nome original, que era Parkway Garden. Aí, quando ele morreu, que botaram a inicial do nome dele. Aí, virou All Block. Que é conhecido assim até hoje. E esse mano era um dos melhores amigos do Boss Top. Foi o primeiro mano assim que ele tinha perdido. E ele até chorou na cadeia. Aí, um amigo dele, o Ika e Cobra, defendeu ele dos outros presos. Pros maluco não tirar onda com ele, por ele tá chorando. Ninguém foi preso pela morte do O.G. Mas Geral lá sabia. Geral sabia que era os Gangster Discipal que tinham derrubado ele. E que podia ser em troca da morte do Tuca. Porque derrubaram o Tuca. Aí, os Gangster Discipal foram lá e derrubaram o O.G. O Tuca, pra quem não tá ligado, é um dos mano mais odiado pelo Black Discipal até hoje. O maluco tá morto e todo mundo ainda odeia ele e fala mal dele. Conhecidão lá em Chicago. Do lado dos Gangster Discipal. Quando ele saiu dos cadeados, que ele começou a querer fazer música mesmo de Cruel. Porque ele viu que os pivete lá das áreas dele, tava tudo fazendo música. Aí, ele queria colar nessa. Aí, o Boss Top, ele era fechadão com o Fredo Santana. Que, pra quem não tá ligado, é o primo mais velho do Tiff Kiff. Ele tá até morto. Colando com o Fredo Santana, ele começou a colar mais com o Tiff Kiff também. E o Tiff Kiff até deu uma camisa pra ele, que ele usava em todo canto que ele ia. Tem até um vídeo, que é tipo uma encenação de comédia. Que é um maluco tirando onda com ele, falando que ele tá sempre com essa camisa. E até esse maluco aí, é o Mubu Kramp. Ele é um gangster de Discipal. E antigamente, ele era odiadão pelos Black Discipal. Ele tá até morto hoje em dia. Voltando agora pro bagulho da amizade do Boss Top com o Tiff Kiff. Depois de um tempo, o Tiff Kiff foi do pivete que só fazia rap lá nas áreas de O'Block. Pra um dos rappers mais conhecidos e bem pago no mundo todo. E ele não botou todo mundo no barco dele, se entera. Tinha muita gente lá por O'Block. Começou a não gostar dele. Tava ficando com raiva dele. Ele zoava ele de Hollywood. Tipo que ele tava esquecendo as origens. Tava esquecendo o O'Block. E o bagulho piorou. Quando o Tiff Kiff tava se recusando. A pagar a fiança de um monte de pivete que tinha rodado lá em O'Block. Ele tinha muito dinheiro. E a fiança dos pivete não era nada pra ele. Até o Lil Durk e o The Rose tinham rodado. E ele não quis pagar a fiança deles. Deu até mal bagulho do isso. Que eu posso falar em outro vídeo. Até se vocês quiserem. Que foi da briga do Lil Durk com o Tiff Kiff. Geral lá de O'Block já tava falando mal dele. Falando que ele tinha virado as costas pra gangue e pra O'Block. Aí o irmão do King Von rodou e foi preso. E o Von até explicou numa live. Falando que ligou pro Tiff Kiff na época. E que a fiança era 7.500. E o Kiff disse que gastava isso só comprando tênis. E que ele ia pagar. E aí nos outros dias. O Von ligou pra ele de novo. E ele só enrolava. Falava que ia pagar. Falava que ia pagar. E no final ele não pagou. Deu nem um dólar pra soltar o pivete. E aí foi depois disso. Que o bagulho começou a endoidar mais ainda. A tropa toda lá já tava cheio do ódio dele. De fazer alguma coisa contra ele. Aí foi aí que o Boss Top convocou. Os Black Disciples. Um tropão. Pra ir lá no barraco do Tiff Kiff. E arrastar as coisas. E aí foi o que eles fizeram. Eles invadiram o barraco dele. E arrastaram as correntes tudinhas dele. E aí. Enquanto o Tiff Kiff tava lá na corte. Por causa desse roubo aí. O Boss Top não parou. O Boss Top foi lá. E invadiu o barraco do empresário do Tiff Kiff. Pra arrastar as coisas dele também. Só que o empresário dele. Ligou pra polícia. Porque ele tava lá dentro da casa. Na hora. E ele também deu a ideia pro Tiff Kiff. Que o Boss Top tava lá. Com os Black Disciples. Roubando. E aí foi aí que o Tiff Kiff. Botou a tropa dele num carro. E foi lá voado. Ele chegou primeiro com os policial. E quando ele chegou. O Boss Top tava lá. Com os Black Disciples. Arrastando as coisas do empresário dele. E eles começaram a trocar tiro. A tropa do Tiff Kiff. Com a tropa do Boss Top. E um mano do Kiff. Tomou um tiro. E ficou ferido. Enquanto o Tiff Kiff. Tentou levar ele pro hospital. O Boss Top e a tropa dele. Roubaram o carro do Tiff Kiff. E comeram o pino de lá. E foi aí que a polícia chegou. Aí a polícia perguntou pro Kiff. O que que rolou. E ele pagou de doido. Ele ficou calado. Ele se recusou a colaborar com a polícia. Boss Top também depois. Zoou o empresário do Tiff Kiff. Falando que ele era frágil. Porque ele chamou os cana. Depois desse roubo aí. O Boss Top e o Tiff Kiff. Começaram a se massacrar no Twitter. O Boss Top até mudou o nome do Twitter dele. Pra Tiff Boss Top. E postou. Falando que. Tava com a corrente do Tiff Kiff. Por isso que tinha mudado o nome. Pra Tiff Boss Top. Porque agora ele era tipo Tiff Kiff. Entendeu? Tava tirando onda. O Kiff depois postou. Falando que vestiu ele. E que tinha botado dinheiro no bolso dele. O Kiff até postou também. Falando que quando invadiram o barraco dele. O Boss Top e a tropa dele. Roubaram as roupas da filha dele. Dodorante, detergente. Tirando onda com ele. O Kiff depois. Postou uma foto de uma das correntes. Falando que o Boss Top roubou. E até botou o nome verdadeiro do Boss Top na postagem. Depois de um tempo. Isso aí foi confirmado. Porque o Boss Top postou uma foto com os migos. E ele tava usando essa corrente. Que o Tiff Kiff postou. Os migos também tinha ódio do Tiff Kiff. E tava fechando com o Boss Top. O Tiff Kiff já tava indignado. E até postou um vídeo. Falando que queria poder falar. Foda-se o OG. Mas que o OG era o mano dele. De é o pivete lá que eu falei. Que morreu. Que nomearam o bloco por causa dele. Eu disse que o Tiff Kiff já tava indignado. Mas esse é o meu cara. Você viu? Depois disso aí. Até os próprios mano do Tiff Kiff. Mandaram ele dar uma acalmada. Falando que ele tinha vacilado. Fazendo esse vídeo aí. Quase xingando o OG. E essa briga aí. Já tava afetando muito a carreira do Boss Top. Porque o Tiff Kiff era muito mais famoso que ele. Tinha um monte de fã e tal. E os fãs do Tiff Kiff. Ficavam tirando onda com o Boss Top direto. Falando que ele era o Broke Top. Que é tipo. O quebrado Top. Pobre Top. Foi depois disso que o Boss Top decidiu ficar mais de boa com o Tiff Kiff. E a briga deles acabou. Eles ficaram mais na paz. Ficaram sossegados. Em março de 2016. O Boss Top rodou de novo. Por invasão de casa e poste legal de arma. A fiança era um milhão de dólares. E ele não queria se declarar culpado. E se ele não se declarasse culpado. Juntando tudo. Tudo que ele fez. Tipo. As fichas antigas dele. E agora desse roubo aí na casa. E o poste legal. Ele ia tomando até 90 anos de prisão. A pena máxima que podia jogar pra ele. 90 anos. Só que no final ele confessou. E a pena dele foi só 6 anos de prisão. Ele até foi preso na mesma época que o King Von tava preso por homicídio. E eles ficaram na mesma prisão. E ele não deixava eles dois se ver. Só que depois eles conseguiam um acordo. Pra poder se ver na prisão. Em dezembro de 2018. Aí ele conseguiu aliviar a pena dele. E foi solto. Depois de cumprir 3 anos no cadeado. Aí quando ele saiu. O Von já tinha saído. E o Von tá restaurado lá em Chicago. Começou a colar mais com o Von. Ficou fechadão. Quando ele saiu. Ele tava até na noite que o King Von morreu. Quando o King Von morreu baleado. Ele tava lá. E nem sabia que o King Von tinha morrido. Porque ele tava com o Slut. Que foi outro mano que morreu nessa noite. E os policial levou ele preso. E ele só ficou sabendo lá na prisão. Quando ele tava preso. Ficaram pra ele e avisaram. Que o Von tinha sido derrubado. O Von era relíquia lá de Obloque. O Boss Top era um dos caras mais chegados nele. Ele falou até na entrevista. Que até hoje só ficou a morte do Von. Porque ele não deu pra ele fazer nada no dia. Depois disso. Em julho de 2021. Tentaram derrubar ele num drive-by. Acertaram o tiro nele. Ele tinha acabado de chegar nas áreas dele lá por Obloque. E ele tipo virou as costas pra falar com o mano dele. Aí assim que ele virou as costas. Passou logo um carro. Colou atirando pra cima dele dos pivetes de Obloque. E aí ele caiu. Foi derrubado com os tiros. Mas tava vivo ainda. Botaram ele dentro do carro. E tinha uma mina dirigindo. Aí o que que acontece. Essa mina bateu o carro no caminho pro hospital. Aí eles ainda conseguiram levar ele pro hospital. E ele ficou vivo. Ele ficou 4 dias lá se recuperando. Depois desse tiro aí que deram nele. Parece que deram foi uma consertada nele. Que ele quis ficar mais de boa. Ele quis ficar sossegado. Ele começou a focar mais na música. Montou um estúdio no porão dele. E tava evitando botar as caras na rua. Mas aí o bagulho sempre piora. Em outubro do mesmo ano. Os pivetes que é fechado com ele lá em Obloque. Que são os atiradores de lá. Rodaram presos por homicídio. Pelo homicídio do FBG Duck. Os rival mais famosos e odiados por lá. Que é Gangster Discipal. O The Fang. O Muwop. O C-Murda. E o Lost. É tudo os malucos conhecidão lá por Obloque. Conhecido por ser respeitado. Ser atirador de Cruel. Tem até um rumor. Que o Boss Top também foi suspeito. E a polícia questionou ele. Mas não deu em nada pro lado dele. Tem uma entrevista. Que ele fala. Que tudo que ele pode falar nessa entrevista. É pra não falar merda do Teoroi. Senão ele vai partir. Falando diretamente pro FBG Duck. Que tinha lançado uma música. Tirando onda com o Teoroi na época. Falando que quem falou merda do Teoroi. Ia partir. Ia morrer. E pra quem não tá ligado no Teoroi. Ele era um dos pivete mais de exposição lá de Obloque. Todo mundo respeitava ele. Só que ele morreu lá em 2017. E o FBG Duck tinha soltado essa música. Que ele citava os mortos tudinhos de Obloque. E o Teoroi também tava no meio. Citando de Cruel ele. Um tempinho depois de lançar isso aí. Que os pivete de Obloque foram lá e derrubaram o FBG Duck. Isso que foi por causa dessa Deez aí. Mas também não foi só por causa da Deez. Eles também já tinham muito motivo pra derrubar eles. E o Boss Top tá suavão. Tá vivo. Postando música e tal. Mas eu acho que ele tá mais de boa. Ele tá mais sossegado. Ainda mais depois desses tiros aí que ele levou. Ele ficou mais de boa. E o vídeo foi esse. Só pra explicar aí pra vocês a história do Boss Top. Se tu gostou do vídeo deixa o like aí. Traz mais alguém que eu possa falar aí nos comentários. E é nóis. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.